Matheus, o que é que você deve a essa pessoa aqui? Perdão. Desde onde você estiver, que Deus te acompanhe. Que a gente se encontre ainda. E chega o momento de Matheus ser confrontado com as duras palavras da viúva. Do jeito que ele foi morto, não valeu nada. Tatiana Mesquita Petricione, mãe de três filhos com Marcelo. Os sobrinhos de Matheus. Matheus, no seu julgamento, essa entrevista acabou se tornando muito importante. Você tem consciência disso? Sim, foram dias antes. Três, quatro dias. Que entrevista é essa, Matheus? Isso é a entrevista que minha cunhada Tatiana deu pra ti. Três dias antes de eu ir ao júri popular. Ela faz uma série de colocações. Sim. Vamos assim? Podemos. 23 de dezembro de 2017. Um dia antes do Natal. Defina esse dia pra você. Acho que foi o pior dia da minha vida. Foi o dia que o meu mundo caiu. Foi o dia que, depois de 23 anos de casada, eu fiquei no chão. Com três filhos. É bizarro. A vida não vale nada. Quando você descreve? A vida do meu marido não valeu nada. Do jeito que ele foi morto... E como é que você explica isso? Ela tem razão de descrever o que aconteceu como bizarro? Sim. Com certeza. Chocante, bizarro, triste. Primeiro foi o choque do Marcelo, né? Naquela... Como você tá fazendo um negócio desse? Tipo, tá louco? E depois de ele simplesmente ter jogado a arma... E desceu andando, como... Não é que ele desceu correndo, nada. Ele desceu andando. Olha... Pelo que eu vi do vídeo, não é bem assim, né? Eles me desarmam, eu não jogo a arma, né? Tanto meu pai quanto o apesar do que tava ali... Eles... Acabam me segurando, enfim, tiram a arma da minha mão... E eu realmente saio andando, mas... É... Você vai te conviver comigo que isso não é uma conduta normal, né? Por se foi um acidente, como todo mundo fala pra mim... Você ajuda. Não houve essa ajuda? Não. De forma alguma, você... Ele deu seis tiros. E não houve socorro? Não. Nada. Ele deu seis tiros e saiu andando. Você premeditou a morte do seu irmão? De jeito nenhum. Como alguém premedita a morte de uma pessoa... Convidando 50 pessoas pra uma festa. E com o pai presente. Quem premedita não faz isso na frente dos outros. Isso aí é... Chega a... A julgar a inteligência humana, sabe? Mas, Matheus, um crime passional justificaria o primeiro tiro. Mas, depois do primeiro, houve outros cinco tiros. Seis tiros é praticamente uma execução. Eu concordo com o que você tá falando. Mas não há premeditação. Não é um negócio. Eu não fiz uma emboscada. Eu não planejei aquilo e tampouco eu queria aquilo. O clima é de tensão. Como você mata e acaba com uma família e não lembra? Quantas vezes ele repetiu o que não se lembrava? Todas as vezes que você pergunta. E o que você sentia nos olhos dele? Ele não olha nos meus olhos. Você olhou nos olhos dela? Como eu olho nos seus olhos. Como eu olho nos olhos de qualquer ser humano. Com a consciência tranquila? As vezes não. As vezes com a consciência pesada. E me sentindo mal. Por tudo que aconteceu. Mas você teve tempo de se arrepender com o seu irmão ali caído no chão? Você poderia ter parado. O último tiro foi na cabeça. Que tecnicamente se descreve como uma execução. Uma execução final. Como explicar isso? Não consigo, cara. Não consigo. Mas seis tiros é ódio demais, Matheus. Cabrinho, eu não consigo te trazer pra você uma história que não existe. Tipo, eu falo, olha, aconteceu tal coisa. Ou eu quis me vingar dele por tal motivo. Ou estou aborrecido por determinado motivo. Isso não aconteceu. Você foi covarde? Olha... Posso ter sido covarde, sim. Os interesses financeiros teriam alguma ligação com o crime em família? Hoje, hoje, no dia de hoje, posso dizer pro senhor que foi dinheiro. O Júnior tinha 10%, Marcelo 80% e o seu Mateu outros 10%. Eles tiraram tudo de mim e dos meus filhos. Se não fosse dinheiro, qual seria? Você é esse mercenário descrito pela sua cunhada? Cara... Capaz de matar por dinheiro? De jeito nenhum. É... Eu não tive ganho nenhum. Eu só perdi com tudo isso. E eu perdi o principal. Que é a... A sustentação familiar, sabe? São as bases. A pessoa que estava do meu lado todo dia. Quem me ensinou a maioria das coisas que eu sei hoje. Mais que meu pai. Quem convivia comigo e com ele sabe a verdade. Ela sabe a verdade. Que verdade? Que nunca existiu. Ela mesmo disse. Por que ela mentiria? Não, ela mesmo disse. Nunca existiu disputa. Nunca existiu inveja. Sempre teve respeito, amor. Mas, ao mesmo tempo, ela disse que você faz tudo por dinheiro. Então, mas quem conta histórias que não... Divergens não sou eu. Você não concorda? De jeito nenhum. Denúncias e abandono. E a única coisa que ele falava é que nada ia faltar pra mim nem pros meus filhos. Porque se o senhor se arrepende de alguma coisa, o senhor mantém. Ou o senhor cumpre a sua palavra. Não foi o que aconteceu. O que aconteceu? Ficamos sem nada. Sem plano de saúde no meio da pandemia. Sem apoio nenhum. Sem o psicólogo do meu filho. Sem... sem nada. Eu fui despejada. O senhor sabe o que é ser despejada com 45 anos e 3 filhos? Mas foi justo que ela tenha sido despejada e tenha ficado inclusive... Mas será que ela foi despejada? É o que ela disse. Ela muda antes de ser despejada. Faça uma cena pra que ela seja despejada. Pra que ela entre com algum outro ganho, num outro processo. Enfim, eu não sou jurista, tá? Despejada? Sem plano de saúde? É, então. Sem assistência? Tem comprovações disso? Eu fiz tudo o que eu pude, Cabrini. E fiz um pouco além do que eu pude. Por saber de... De ser o causador, um dos dois causadores da história sou eu. Então, assim, eu não medi momento nenhum. Medi tudo que ela me pedisse. E novas revelações surgem. Emergem. E quando você se deu conta que você tinha assassinado seu próprio irmão? No dia seguinte. Só no dia seguinte? No dia seguinte. E meu telefone tava descarregado. Quando eu pus o telefone pra carregar, ele demora um pouco, né? Quando ele voltou, tinha um monte de ligação, mensagem. E uma das mensagens era um advogado que tratava das coisas da empresa e do meu pai na época lá. E era mensagem de voz. E eu, nessas de ouvir as mensagens, ele me liga urgente e tal. Eu liguei pra ele e quem me contou foi ele. Você não lembrava nada? Poxa, ele me perguntou. Não tinha por que mentir pra ele ali naquele momento. Por que você tá me ligando? Ele falou, você não sabe o que aconteceu? Não, ele falou, tô perguntando pra Frank e ela tá toda chorona e tal, não tá falando comigo. E... E aí ele falou, é, você brigou com seu irmão e ele veio a óbito. Essas são as palavras? Sim. Repita, por favor. Ele falou, você brigou, você e seu irmão e seu irmão foi a óbito. Foi nesse tom que ele falou comigo. E eu não conseguia mais saber. Eu travei de onde eu tava. E... Ele deve ter falado mais algumas coisas, enfim. Depois ele precisava falar comigo e desliguei o telefone e passei um período que eu não sei qual foi. Nesse momento, Matheus também culpa o irmão de causar essa tragédia. Ou pelo menos iniciá-la. Um dos dois causadores da história sou eu. Por que um dos dois causadores? Só pra entender. Eu e o Marcelo. Puxa, mas você o matou. Acho que isso suplanta tudo, não é? Teve um início. Se me largassem dormindo lá, por exemplo, não tinha acontecido isso. Eu não carrego isso sozinho comigo. É assim que você sente? Sim. Mas por pior que fosse a atitude dele, você concorda que nada justificaria o que você fez? Concordo. Cena feia, de horrível, devastador, trágico, humilhante. Nunca imaginei estar nessa situação aqui, por exemplo. Tendo que passar em rede nacional e ficar me explicando pra alguém. Nunca quis um negócio desse pra mim. Nunca quis a falta do meu irmão.